Chuva, dona Gabi. Uma das regiões que mais preocupam a Defesa Civil e as autoridades é a região do Vale do Itajaí. Por causa do alerta para novos alagamentos, as comportas das barragens de Itaió e Ituporanga já foram fechadas. PC, vem cá PC, agora um minuto faltando para o meio-dia, mais uma vez, alerta para a região de Blumenau, Rio do Sul, barragens com comportas fechadas. Qual é o recado que a população está recebendo neste momento aí por parte das autoridades, hein PC? Qual é o recado que está sendo vinculado por aí para mais um período tenso, de muita preocupação, ao vivo de Blumenau? Contigo, PC, bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia, Gabi, bom dia a todos. A Defesa Civil de Rio do Sul emitiu um alerta e a orientação para a população de Rio do Sul é a seguinte. Quem ainda está nos abrigos, a orientação é para não voltar para casa. E quem já foi para casa deve permanecer atento e acompanhando as informações e os alertas, porque as condições meteorológicas são desfavoráveis para as próximas horas, tem risco de mais chuva. Ou seja, se alerta para Rio do Sul, a cidade que já sofreu com cinco enchentes em 2023, pode viver a sexta inundação do ano, porque a previsão é de mais chuvas fortes no momento. A projeção é a seguinte, Fernando e Gabi, de acordo com os cálculos, de acordo com a projeção da Defesa Civil de Rio do Sul, a cota de enchente agora, nível do Rio Itajaia Sul, pode chegar a nove metros acima do seu nível normal. Uma nova enchente de nove metros com o risco de chegar a dez. Cota de atenção para dez metros é o que divulga, é o que alerta neste momento a Defesa Civil de Rio do Sul. No momento, o nível lá do Rio Itajaia Sul está na marca dos cinco metros, em estado de atenção. E não choveu forte na manhã de hoje. São doze abrigos que ainda permanecem ativados em Rio do Sul, com 628 desabrigados na manhã desta terça-feira. São 205 famílias que permanecem fora de casa, principalmente moradores dos bairros Bela Aliança e Taboão. São as áreas, as primeiras que são afetadas quando o nível do Rio Itajaia Sul sobe por lá. São os dois primeiros bairros atingidos por enchente. Com alerta meteorológico, alerta de alagamentos emitidos pela Defesa Civil, como a Gabi já destacou aí, as comportas das duas barragens acima de Rio do Sul, no Alto Vale, Taió e Tuporanga, as comportas das duas barragens foram fechadas. Elas estavam abertas aí durante os últimos dias, durante o período de trégua das chuvas, para esta operação de esvaziamento das barragens. Agora, a situação é a seguinte. Na barragem de Tuporanga, lá estão quatro comportas foram fechadas e uma permanece aberta. A situação na barragem de Tuporanga, no momento, com 56% de ocupação. Já a barragem de Taió está com as sete comportas fechadas e com 42% de ocupação. Chuva das últimas horas, volume de 30 milímetros, não foi tão significativo assim esse volume que caiu nas últimas horas lá no Alto Vale, mas as fortes chuvas podem sim voltar a atingir as cidades de Rio do Sul e as cidades vizinhas. Chuvas que também, Fernando e Gabi, já provocam sustos e estragos no litoral norte de Santa Catarina. A gente vai mostrar agora imagens de Balneário Camboriú, que por lá, um deslizamento de terra foi registrado no bairro do Ariribá. Parte da encosta desceu e atingiu os fundos desta casinha de madeira. Um casal de idosos e um cachorro tiveram que sair da residência por orientação da Defesa Civil por questões de segurança. Que susto! Foi um deslizamento de terra registrado nesta manhã lá em Balneário Camboriú, que tem se emitido também a Defesa Civil lá de Camboriú, de Balneário Camboriú também emitiu alertas meteorológicos e pede para que a população das duas cidades permaneçam atentas. E a gente fecha a nossa participação com uma notícia que é dramática lá para moradores de Indaial. É que por lá prosseguem as buscas de pai e filho, que estão desaparecidos desde o último final de semana. Eles estavam, Fernando e Gabi, em uma embarcação que virou no Rio Itajaia Sul, lá na altura do bairro Carijós. As buscas por Rodrigo Giacomozzi, de 27 anos, e pelo pai dele, Wilson de Giacomozzi, chegam hoje ao terceiro dia. As buscas começaram no domingo, eles desapareceram, estavam numa canoa que virou lá no Rio Itajaia Sul, em Indaial. As buscas prosseguem mesmo com a elevação do nível do Rio Itajaia Sul, as buscas prosseguem hoje nesse terceiro dia. É isso, então, a rotina das chuvas, o drama, o sofrimento dos moradores de Rio do Sul e do Alto Vale, permanece, são mais de 600 pessoas que permanecem nos abrigos. E a orientação, Fernando, é, quem está no abrigo, não volte pra casa. E quem está em casa, em áreas alagáveis, essas pessoas devem permanecer atentas. Um olho no nível do rio e outro olho aqui na tela do SCC Meio Dia, acompanhando as informações do Vale. Voltamos agora ao estúdio com você, Gabi, com você, Fernando.